Olá pessoal, esse é um vídeo diferente daqueles que eu trago aqui no meu canal. Isso porque ele foi feito em parceria com o canal M de Mitodi. Nele eu fiz uma colaboração e você pode encontrar o vídeo original clicando aí embaixo na descrição para ter acesso ao link. Combinado? Como roteiro, trouxemos sete lendas oralizadas nas cinco grandes regiões brasileiras. Na região sul, a lenda do Pradador. Na região centro-oeste, a lenda do Arranca Línguas. Na região sudeste, a lenda do Jaraguá. No nordeste, Boca de Ouro e Bingo Zoto. E finalmente na região norte, o Macanga e Cru Viana. Confiram aí! Lendas brasileiras vão muito além de contos infantis. Na verdade, muitas delas conseguem ser até mesmo aterrorizantes. Como por exemplo, Boca de Ouro que você tá vendo aí na tela. E hoje, além dessa lenda, vocês vão ver outras de cada região do Brasil. Se você for novo no canal, se inscreve aí e deixa o seu like também. Porque isso me anima muito pra continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão Valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho. E você pode me doar qualquer continha com ele. E também você pode se tornar membro do canal. E aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. Galera, pra fazer esse vídeo aqui, eu tive a ajuda do professor Léo Machado do canal Folclore Brasileiro e Contações. E como ele vai estar participando aqui do vídeo, Léo pode se apresentar pra galera aí. Fala aí pessoal! Meu nome é Léo Machado. Sou pedagogo, psicólogo e educador há mais de 15 anos. Na minha prática pedagógica, eu optei por trazer a temática do folclore nacional pro meu dia a dia. Tenho um canal sobre folclore brasileiro com muito conteúdo dessa narrativa. Onde eu apresento a história do mito, a sua origem histórica e também curiosidades. Então já vou convidando a irem conhecer as redes sociais relacionadas a esse trabalho. No TikTok e no Instagram Folclore.Brasileiro. No Facebook e no YouTube Folclore Brasileiro Lendas. Confere lá! Bem, a gente vai começar de baixo pra cima, do sul até o norte. O Léo vai contar pra vocês uma lenda de cada região do sul, sudeste e centro-oeste. E eu vou contar duas do norte e duas do nordeste, porque são regiões maiores, ok? Dito isso, bora lá! O Brasil é um país enorme de dimensões continentais, possuindo 26 estados divididos em cinco grandes regiões, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. Cada macro-região possui seu próprio bioma, características culturais e, claro, narrativas folclóricas. A região sul, por exemplo, composta por três estados, tem uma série de contações contadas e recontadas desde a época da colônia. Dentre elas, a lenda do bradador. Você já ouviu falar sobre esse personagem? Compere aí! Espécie de zumbi brasileiro, o bradador percorre ruas e campos soltando bramidos lamoriosos, desesperados e inumanos. Daí a origem do seu nome. Um tipo de alma penada, a entidade, enquanto humano, foi enterrado, mas tão grande era sua lista de pecados, que nem Deus ou o diabo aceitaram, que a própria terra o expurgou. Desafortunados transeuntes dizem que, às sextas-feiras, após a meia-noite, é possível escutar uma voz gélida e gutural, gruídos, agonizados e sonoros berros. Por conta dos sons horripilantes dessa entidade errante, as pessoas passaram a chamá-lo de bradador, ou ainda gritador, evitando caminhos solitários. O folclore brasileiro é riquíssimo, pois bebe de variadas fontes, dentre elas, a indígena, a africana e, claro, a europeia. Na região sudeste, composta por quatro estados, existe uma narrativa de uma criatura chamada Jaraguá, oralizada no Espírito Santo. Diziam que o Jaraguá era um cavalo morto vivo, filho das trevas, que se levantava do lodo e corria atrás dos revoltosos para pisoteá-los e carregar seus espíritos para o inferno. Em sua forma corpórea, a criatura tinha pedaços de ossos expostos, em meio a uma carcaça em decomposição, e aparecia de forma ruidosa, batendo e rangendo os dentes ameaçadoramente. A narrativa do Jaraguá foi criada por jesuítas do aldeamento de Iriritiba, meados de 1561, para assustar, através da pedagogia do medo, indígenas revoltosos que se negavam a aceitar os ensinamentos católicos. O nome desse personagem é Jaraguá, pois traduzido do tupi-guarani, significa o bicho que pega, servindo assim aos propósitos da teologia do horror jesuítica. Já a região centro-oeste, apesar de possuir apenas três estados, ela é a segunda maior do país em relação à extensão territorial, perdendo apenas para a região norte. É claro que uma área tão imensa seria um grande caldeirão cultural, dando origem a uma série de narrativas lendárias. Dentre essas muitas contações, existe a do arranca-línguas, oralizada em Goiás. Você já ouviu falar desse personagem? Entidade que parece com um homem sem ser, e com um macaco não seno, é um híbrido de gorila com ser humano. Uma criatura feroz, medonha e monstruosa, com um paladar singular. Comer línguas, vacas, bois, cabras, cavalos e até mesmo certas pessoas, são vítimas dessa entidade. Hoje, eles arrancam a língua, devorando-a, deixando todo o restante da carcaça intacta. Também conhecido como bicho-come-língua, acredita-se que tenha sido, enquanto humano, um ladrão de gato que fora amaldiçoado. Amaldiçoado, que hoje é juiz, júri e executor de ladrões de gado que enriqueceram de forma ilícita. O tipo de língua preferida desse ser. Apelidado de King Kong Goiano, essa criatura mítica que surgiu no século XX, não deve ser morta. Pois quem a matar, será automaticamente amaldiçoado, tomando seu lugar no castigo perpétuo. Agora vamos pra região norte e nordeste. E só pra deixar uma coisa clara aqui pra vocês, é que algumas lendas que eu vou contar aqui, são muito comuns em toda a parte norte do país, e quando eu digo parte norte, eu digo toda a parte de cima, tá? Inclusive, o nordeste. Até porque o norte e o nordeste acabam trocando bastante lendas, então é muito comum isso. O Boca de Ouro é uma criatura bem estranha, e bem famosa na verdade, que faz parte do folclore de Recife. Dizem que ele assombra as pessoas que ficam andando à toa pelas madrugadas, mais alegres e despreocupadas. Suas aparições parecem ter começado lá no século XX, mas apesar disso, até hoje em dia, tem gente que vê ele por aí. E apesar de eu ter dito que a lenda é muito famosa em Recife, ele já foi visto em vários outros locais. Segundo pessoas que dizem que viram Boca de Ouro, ele teria uma aparência meio de zumbi e meio de demônio. Ele usa uma calça e paletó brancos, um sapato bem cuidado e um chapéu estilo Panamá. Na verdade, se você parar pra pensar, essa aparência dele lembra muito o Zé Pilintra. De toda forma, as aparições do Boca de Ouro ocorrem normalmente da seguinte maneira. Quando nas horas da madrugada, quando não tem quase mais ninguém na rua, Boca de Ouro aparece bem ao longe e vem caminhando lentamente em sua direção. Ele tá sempre carregando um cigarro, e quando ele chega bem perto de você, ele pede um fogo pra acender. A independente se você tem um fogo, um isqueiro ou não, você vai tomar um baita susto, porque você vai perceber que ele tem a cara de um cadáver apodrecido. E é daí que vem a relação de zumbi que eu tinha falado pra vocês. Nesse momento, ele vai soltar uma risada bizarra enquanto ele mostra seus dentes de ouro, e também solta um cheiro terrível. Aí você pode tentar correr, se esconder, fingir de morto e tudo mais para fugir dele, mas você não vai conseguir. Quando você parar pra respirar, o Boca de Ouro vai tá ali, sorrindo e mostrando seus dentes dourados. Isso vai ficar acontecendo por um tempo, até a pessoa exausta já não aguentar mais e desmaiar no chão. Na manhã seguinte, essa pessoa será encontrada. Ela vai falar sobre o Boca de Ouro, mas é claro que ninguém vai acreditar. Parece que ele apenas assombra homens solitários nas madrugadas. Não há relatos dele assombrando casais ou um grupo de pessoas. Lengu Souto é um fantasma medonho da Paraíba, principalmente da sua capital, que é João Pessoa. Ninguém sabe exatamente como ele surgiu, só sabem que ele existe. Ele é invisível e não pode ser tocado. Vive em todo canto, em toda parte e o seu poder é apocalíptico. O seu poder é imenso e é uma das criaturas mais poderosas que eu já vi. Inclusive, ele não tá no meu outro vídeo de criaturas poderosas, porque eu acabei descobrindo ele agora. Durante a noite, pode-se escutar os gemidos dele. Os gemidos em tom de melancolia, que parecem que vêm do fundo do oceano e se juntam com as matas. Apesar de ser dito que ele é invisível, tem pessoas que já viram o Mingo Souto. Isso porque ele muda de forma também. Dizem que ele pode ser encontrado cuidando de rios ou até mesmo em igrejas durante a madrugada, sendo ele o responsável pelas missas noturnas. Ele também pode comandar procissões de almas lamentosas, que são tão horríveis que quando escutadas as pessoas se trancam em casa. Dizem que durante o dia ele fica preso no galo de ferro de São Francisco e no leão de São Bento. Mas durante a noite ele pode aparecer com essas formas, trazendo morte e destruição. Mingo Souto é o senhor dos elementos. Ele comanda as matas, os rios, os mares e tudo e tudo mais. Curacanga ou Kumakanga é uma lenda que pode ser tanto do norte quanto do nordeste. E como eu falei pra vocês, são duas regiões que acabam trocando bastante as lendas. No caso, Curacanga é como ficou conhecida no Maranhão. Existem versões dessa lenda. Na primeira dizem que Kumakanga seria uma mulher que se envolveu com um padre. Mas segundo o professor Baselio de Magalhães, a história é a seguinte. Quando qualquer mulher tem sete filhas, a última vira cura Kanga. Isto é, a cabeça lhe sai do corpo à noite em forma de bola de fogo. Gira à toa pelos campos, apavorando quem encontrar nessa estranha vagambudiação. Há porém o meio infalível de evitar esse horrível fadário. É tomar a mãe, a filha mais velha, para a madrinha da última gênita. Bem, o professor falou de uma maneira bem difícil aí, né? Mas aguenta aí que eu vou falar mais sobre ela, aí vocês vão entender. Nas noites de sexta-feira, ou de lua cheia, a cabeça em chamas da Kumakanga sai do seu corpo e começa a voar por aí, assustando todo mundo que vê pela frente. No primeiro Cantar do Galo, ela volta pro corpo. E como Baselio disse, uma maneira de evitar isso seria a sexta-filha se tornando uma madrinha da sétima. E também tem uma maneira de descobrir quem seria a Kumakanga. É quando encontrar a cabeça dela em chamas, oferecer uma agulha virgem. Aí na manhã seguinte, ela iria buscar. Kruviana é uma lenda, ou melhor, uma divindade que ficou muito conhecida entre tribos indígenas do norte. E também, é claro, o nordeste. Normalmente, ela aparece como uma mulher muito bonita que é capaz de moldar os ventos. Além dela mesma ser capaz de se tornar uma brisa. Nessa forma, ela aborda forasteiros enquanto eles dormem. E quando eles acordam, eles estão apaixonados por Kruviana. Aí eles não querem voltar pra sua terra natal. A chegada dela notada pelos ventos gelados durante a madrugada. Na verdade, ela até virou sinônimo deles. Sendo esses ventos chamados de Ventos de Kruviana. Bem galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo, deixando like ou dislike. Se inscrever no canal. E no canal do Léo também, que vai estar aparecendo aí. E vocês conhecem alguma lenda interessante? Deixem aí nos comentários, hein? Valeu, falou, tchau.